Olá! Miki e Elisabana Hoje vamos cortar esse cabelo que já parece curto mas é só porque eu lavei e está encolhido vamos cortar e pintar então já me sigam no Instagram e vamos lá as minhas unhas já viram eu que fiz Patronas Beauty da canada então já não estou no elevador já estou a caminhar para a paragem do autocarro como eu estava a dizer eu vou abrir o meu salão Patronas Beauty porque eu produzi-me toda como vocês podem ver o meu gosto está torto a impressão e eu estou falando já algumas semanas que eu queria fazer isso e agora a vontade intensificou porque com essas unhas eu não consigo trançar o cabelo e a cabeça está doer muito tem doído muito então não sei o que é que se passa e decidi cortar para... vou ficar bonita estamos no verão também e porque vivemos é só isso morrer daqui para aqui vamos todos morrer se não experimentarmos mais coisas agora vamos experimentar mais quando? mas eu já falei com a minha mãe e ela já sabe não é tipo pedir autorização ou algo assim parecido não eu não sou porque eu sou boa amiga da minha mãe e boa coisa que eu faço eu falo com ela ela já sabe até acordo com eu mas vocês só vão descobrir no final já cheguei mas vocês podem ver os postiços aí e voltamos a falar quando chegar a minha vez a minha vez eu peguei o corte agora a moça até faz um retoque aqui nas sobrancelhas que eu não arrumo há muito tempo depois vou filmar mais e agora estou a esperar da cor vou colorar o cabelo agora estou a pensar se eu também pinto as sobrancelhas assim vai ficar já tipo uma outra pessoa e eu posso falar à vontade porque eles não me entendem ok? vai ficar mesmo você vai ver eles vão ver sei que é um minhão Toca do jogo para você Ele pode fazer para você Não, isso é... Amado, como ele está falando Eu acho que não estou falando É esse essebo Não tem um problema Ele vai fazer com as coisas Como ele tem o tempo Mas aquilo é importante de ser bonita Isso é importante Preedie Hearth Biosciakanto Cheio! é muito 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 e depois não vai ficar com dor olha a senha cabeça que é mais mesmo se você vive 3 anos você não vai ficar com 3 anos não vai ficar muito 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 joel não vai ficar muito eu não quero muito não vai ficar muito não vai ficar muito hoje é dia seguinte eu estou aqui aparecer tipo nada aconteceu me controlei para não fazer nenhum post lá nos stories mostrar o resultado mas vamos falar que durante a noite você está me olhando e fala é nada nada só vamos ver o resultado em 3 em 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 não consigo não consigo então esse foi o resultado do meu corte da minha coloração mas eu vou aproveitar e falar rapidamente sobre a cor eu queria não tão amarelo não tão amarelo mas que os moços aqui os moços aqui só conseguem fazer essa cor não tem tipo não tem tipo uma variedade de cores mas eu acabei também por gostar dessa cor e eu acho que como é o primeiro dia no caso né tá assim tão amarelo tá amarelo e... mas tá tão amarelo só mais aqui nas pontas porque aqui nessa parte da careca se vocês conseguirem ver não tá assim tão amarelo então eu acho que com o tempo isso vai reduzir a coloração e vai estar mais próxima do branco e afins eu queria mesmo um assim um branco cinza assim misturado meio platinado mas não conseguem fazer e os talons que conseguem fazer é boicário eu não tenho tempo pra isso eu sou bonita de qualquer forma então... eu não sei porque o acentrofone não me valoriza muito eu não sei como é que vocês estão a me ver mas se eu vos falar como eu estou pessoalmente como eu realmente estou pessoalmente vou vos contar meu Deus não tem pra ninguém tchau chica nasceste a eu tô assim me ouvem com a voz da flor de raiz e... nada assim também você sonha em comer essa lasanha toda acorda pa tá sonhando então o resultado foi esse eu gostei gostei mesmo o boi por acaso eu não tava tipo com boi de expectativas e tal mas acabei por gostar do resultado e eu tirei o cabelo por questões que já falei tipo nem tirei por completo porque assim quando eu tiver meio cabocida com corte eu posso fazer tranças aqui aqui a frente o cabelo continua no tamanho normal e afins só tirei mesmo aqui coloquei esse risco aqui também pra dar aquele tchan e nesse foi o resultado me digam lá o que vocês acharam como é que eu estou como é que me ficou mas vocês acharem que não me ficou bem também se fosse o problema porque só o que eu acho importa realmente e se eu gostei mais ninguém pode me dizer o contrário se eu gostei é um fato que eu sou bonita é um fato isso não é sobre o que eu tenho na cabeça o que eu tenho na cara sou bonita sou bonita hoje amanhã e sempre independentemente do que você pensa ou não sou bonita tudo me fica bem tudo me pausa e eu sou bonita e eu sou bonita eu aqui já chamava atenção é porque você é negra você já chama atenção agora uma negra dessas com um corte desses é para agora vocês é que sabem se vão me olhar de todos os tipos se vão me olhar como vocês aqui estão a me ouvir vocês é que sabem mas que eu cheguei chegando minha autoestima está lá no céu e eu não dependo de vocês para nada e a patroa ali dos ingenuos só não esqueçam de se inscreverem no canal deixar um like no vídeo me seguirem no instagram me seguirem no tiktok me seguirem no facebook e fazerem as aulas comigo tamo junto até o próximo vídeo tchau tia chica muito obrigada nossa muito obrigada minha mãe muito obrigada pra minha mãe ser assim bem bala